E aí e os tiras para de fazer isso não pode fazer isso para de fazer isso eu não tô pichando é que tava fedido tô passando de dosorante e Ufa que susto passa aqui no meu sovaquinho também Obrigado viu Ah não agora doeu desculpa vem aqui não vou fugir vou fugir não vou fugir não quero nem saber Volta aqui quero nem saber quero nem saber vou fugir quero nem saber eu vou te pegar não vou fugir quero nem saber estou te pegando não Haha essa vai ficar linda Ei nessa cidade é proibido pichar policiais que tem bigode Tô louco era um tira Pronto agora tô sem bigode pode me pichar à vontade vou voltar meu trabalho então Ai arrepiei tô pepiado Desculpa vou limpar Ah não vou me transformar também Cadê Ah tá tá ali Haha Ué tira vai ficar parado aí não vai me xingar hoje não É que é que é que o que me conta vai Tô com vergonha de falar Eu sei o que é ele me contou Então me conta por favor Pai Miranha Para não conta É porque ele quer fazer pipi isso mesmo pipizinho Ai que vergonha porque você contou Não precisa ter vergonha tirazinho pode fazer pipi faz pipizinho Ah não vou no banheiro não vou fazer pipi aqui mesmo Não Tá doido vai sujar o chão Ainda bem que eu vim aqui para salvar o chão Desculpa eu nem pensei nisso mil perdões É tarde demais para pedir desculpa Agora eu vivo por vingança Vem aqui Dessa vez o tira não me pega Eu trouxe um skate Agora eu pego ele Ah se pego ele Ele eu pego ele hoje Não me pega bobão eu tenho skate Vem cá De skate ele não me pega Vem Skate é mais rápido que perna Ó E agora eu estou mandando Eu acho que eu não vou aguentar Vou morrer Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Era só uma armadilha Para te pegar E agora eu peguei Agora você me deixou estressado Ah não Como ele fez isso Deixei ele escapar Fugiu Brincadeira hein Boa tarde pessoal Hoje finalmente eu termino meu trabalho Já te falei que não pode Eu já estava esperando por você Agora sei fazer mágica tá Faz aí para mim ver então Vamos Faz aí então Tá duvidando bobão Toma essa agora Ai Tô virando um cachorro Tô virando um cachorro Ai Au au Agora que você é um cachorro Nunca vai conseguir me pegar Au Ah não Eu esqueci que cachorro corre mais rápido Do que humano Ah não Vou me transformar também Au 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 Cadê Ah tá Tá ali Não Vem aqui Não Vem Não Volta aqui Não Vem aqui Volta aqui Pilantrinha Eu não entendo Eu não fiz nada de errado O meu crime foi amar demais Eu que não entendo Se você é o Homem-Aranha Por que não usa suas teias para escapar Não tá vendo Não tem prédio para eu soltar a minha teia Ah Aí eu perdi no argumento Olha aquilo lá Esse banana de novo Me ajuda a pegar ele, Miranha Mas como? Eu não sou polícia Você conseguiu virar o Homem-Aranha Também consegue virar polícia Como? Vem aqui Agora sim Tô pronto Mas e você? E se tudo fosse o contrário No mundo de Subway Surfers? Ah, sou mal Sou mal, sou mal Ei Tira Tira as mãos daí Nossa O tênis tá desamarrado Vou arrumar O que que tá rolando aí embaixo? O que que tá acontecendo aí? Tô aprontando Tô aprontando com ele Vem cá pra eu me vingar Nunca me pegará Olha os peixinhos Tá desidratando Vou molhar eles Eita Uma pimboca Ih Vou pichar essa pedra aqui Ei Que foi? Não pode pichar pedra Ih, alá Vou fugir Não 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 Sai, polícia Sai Sai, polícia Sai Não pode Para, polícia Para, polícia Para Para, polícia Não pode Para Para, polícia